Noite Azul Noite Azul Sonhos desse hotel Muito além do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar No trem e não sentir pavor Dos ratos sofros na praça Minha casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem E não sentir pavor Dos ratos soltos na casa Sua casa Quero estar Quero estar Onde estão Sonhos desse hotel Muito além do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar No trem e não sentir pavor Dos ratos sofros na casa Minha casa Minha casa Ah, é hora de você achar o trem E não sentir pavor Dos ratos soltos na casa Sua casa Sua casa Transcrição e Legendas Pedro Negri